Salve, salve, rapaziada, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui no CSGO.net novamente para abrirmos muitas caixinhas Se você, você, você mesmo que está assistindo esse vídeo e é novo aqui no canal, não se esqueça, deixa aquele likezão, ativa o sininho de notificações e se inscreva Na verdade, se inscreva primeiro e depois ativa o sininho de notificações, querido, é Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Estou aqui no CSGO.net com 700 dólares e 706 bônus points para a gente fazer uma baguncinha E vamos começar como? Do jeito padrão, não acredito, tiraram o meu jeito padrão, meu jeito padrão é abrir 5 do Fallen Então vamos ter que abrir do jeito padrão Coldzera, 10 do Coldzera de uma só vez Opa, deixa eu abaixar o volume do headset, toda vez esse volume está alto, né, pelo amor de Deus Ai, quase que, tá, veio, mano, acho que deu bom até 539 dólares, a gente gastou 600 e tantos bônus points, não foi? Nossa, muito bom, mas também não foi muito ruim também Vamos abrir mais uma do Coldzera no modo rápido, mais uma AK-47 Case Harned, ok Então vamos fazer o seguinte logo aqui no início do vídeo Vou sortear pra vocês essa AK-47 Case Harned no valor de 41 dó Oh, substituição de item, ah, não acredito Tá, vou pegar essa AK-47 Bloodspot, então, pra sortear pra vocês Eu ia pegar a Case Harned, mas aí a Bloodspot também é bonita Pra participar do sorteio dessa AK-47 Patrocínios, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar a hashtag Patrocínios e o seu trade link do lado Não se esqueça, ativa o sininho de notificações também Ela vale 40 dólares, mano, é uma AK bem cara Vamos vender todo o resto, 543 dólares, então temos 1.245 dólares para brincarmos Ai meu Deus do céu, deixa eu aceitar aqui na Steam, ainda não chegou Enquanto não chega a AK-47, vou fazer minha propaganda Se você quiser depositar aqui no csgo.net, utilize meu novo cupom promocional, solo71, ele vai te dar 25% de bônus no depósito Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50 Depositou 10 dólares, ganha 250 É só você entrar no csgo.net, fazer o seu cadastro, clicar nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilizar o cupom do SAULÃO Depois de utilizar o cupom do SAULÃO, você pode clicar aqui em adicionar fundos à conta Caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Se você quiser depositar por boleto, você clica em envia de G2AP Utilize o cupom SAULO71 e selecione aqui o boleto Além do boleto, aqui tem a opção Banco do Brasil, Banco do Brasil Online, Banrisul, Banco Contact, Bradesco, Caixa, Nettler O Itaú, o Itaú Online, nossa senhora, é muita opção de banco Então se você quiser depositar via banco, tipo o seu saldo bancário direto, você também tem a opção aqui Ah, e você utilizando meus cupons no csgo.net, você participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de março, meus amigos? É de nada mais, nada menos que uma carambite autotrônica de R$2.800 Para participar do sorteio dessa carambite, é só você utilizar meus cupons no csgo.net Quanto mais cupons você utilizar, maior é sua chance de ganhar Quais são os cupons que podem participar desse sorteio? A partir do cupom SAULO60, ou seja, SAULO60, 61, 62, 63 Até o cupom SAULO71 Eu recomendo que vocês utilizem do cupom SAULO71 para baixo Em breve teremos SAULO72, 73, 74 Aí você utiliza o cupom Depois que você utilizar o cupom, você bate uma print mostrando o seu nome e o ID E que o código promocional já foi usado Vai alterar isso aqui Em vez de bônus do código, vai aparecer o código promocional já foi usado E você manda no formulário que está aí na descrição Aí não, hein, Saulão Você só sorteia coisa para quem usa o seu cupom promocional? Não, 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 não Tá rolando um sorteio lá no Instagram que eu lancei Para participar do sorteio é muito simples É só você, vindo aqui nessa publicação, curtir a foto Seguir canal do SAULO, SAULOGARAGE, Personalizate, André Salles, Prismake Ian Que é o Instagram do Andrezão, que ajuda eu a fazer os vídeos Da Pri, que está vendendo maquiagem agora Ian Oliveira, que é o Ian, vocês sabem quem é o Ian SAULOGARAGE é o Instagram do meu carro E Personalizate é a loja que personaliza o meu carro Além disso, você tem que marcar um amigo nos comentários E, mano, você pode marcar quantos amigos você quiser Quanto mais amigos você marcar, maior é a sua chance de ganhar Não pode marcar fake, páginas e robôs E tem que ser pessoa Real e amigo Pode ser pessoa famosa, não E se você quiser ter chances extras de ganhar esse sorteio O dobro de chance, melhor dizendo Você compartilha essa publicação no seu Stories O resultado sai no dia 31 do 1 Boa sorte a todos Mano, imagina você ganhando essa faquinha aqui de R$1.600 Vamos ver se chegou a AK? Chegou, uma nova notificação de troca A AK veio testada em campo e vale R$240 Para participar do sorteio dessa AK47 patrocínios É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comentar a hashtag patrocínios E o seu trade link do lado R$240, vale a pena Tá, vamos lá Vamos gastar mais dinheiro aqui Ai meu Deus, eu gosto tanto de gastar dinheiro Temos ainda 34 bonus points Dá para a gente abrir uma caixa do device E o resto é antigua Bem ruim Vamos fazer o seguinte R$1.248 Dá para a gente abrir as caixas de nova faca Vamos abrir 5 vezes Caixas de new knives Vamos ver qual que é da fita Vem um estileto fade, mano Estileto fade da hora R$238 Não compensou A gente gastou A gente recuperou R$600 E gastou R$750 Tá, vamos tentar abrir mais 3 Vamos ver o que vai vir Ai, torçam por mim Torçam por mim Veio uma Ursus Case Hardened Essa faca tem a chance de vir Blue Jam Vamos pegar ela Imagina se essa faca vem Blue Jam, meu parceiro Ganhei na loteria Ganhei na loteria Sério, literalmente E vamos tacar aqui no contrato as outras faquinhas Inclusive a estileto fade R$827 Vai Uma M4A1S Night Interessante Interessante Para quem não sabe A M4A1S Night Não valeu a pena Obviamente esse contrato não valeu a pena Porque essa M4A1S Night Vale apenas R$466 Ok Porém Essa M4A1S Dá pra fazer o contrato Para a WP Dragon Lore Vamos só dar uma olhada Qual estado Possivelmente ela vem Provavelmente ela vai vir em Factory New Souvenir E aí não vale a pena Não vale a pena Porém a gente ganhou uma Night Deixa eu dar uma conferida aqui No site Olha só mano Tem como vir com 3 Crown Nossa Imagina eu solicito E vem com 3 Crown Foil Mano Ou então essa daqui Com Titan Nossa Eu vou solicitar ela Se não tiver muito boa A gente devolve pro site Aí a gente gasta o dinheiro depois Mas se vier com o Titan Ou com os 3 Crown Foils Top Top demais Qual o problema Se vier Souvenir Essa é a M4 O único problema É que a Souvenir Não vale tanto Porque Skin Souvenir Não dá pra fazer Contrato de troca Esse é o único problema Eu acho que não dá Pra fazer contrato de troca Com Skin Souvenir Vou conferir agora Eu tenho quase certeza Que não dá Vamos conferir agora Se dá pra colocar Skin Souvenir No contrato de troca Olha só Uma Glock É Não dá pra fazer Contrato de troca Apareceria isso aqui É Pelo menos Estou certo nessa questão Vamos aproveitar E ver o estado Como é que ela veio Se veio da hora ou não Essa urso Mano Ela veio com muito Azul Nossa Já vou aceitar Tá maluco Ganhamos na loteria Meus parceiros Ganhamos na loteira Mano Eu olhei aqui Putz Uma b**** Virou Olha o tanto de azul Mano Do céu Se ela não for Blue Jam É uma Quase Blue Jam E tem Overpay Sim Tem Overpay E veio com float 0.11 Pra uma minimal year Tá ok Agora vamos ver Se a nossa M4 Não Não vale Até porque Ela veio uma M4A1S Lembrança Vale 2.643 reais Vou até inspecionar ela no jogo Pra vocês verem Porém Ela não veio nem com os adesivos Dourados Da lembrança Tá ligado Ela veio tipo Com adesivo trocado Veio com float ok 0.03 E tal Vale 2.000 e tantos reais Porém Não vou pegar ela Porque essa skin É muito difícil Vender ela Tipo Extremamente difícil Não vale a pena Eu ficar Com essa skin O mercado Pra ela É extremamente difícil Pra essa M4 Porém Essa Ursus Nos deu um Profit legal Agora Deixa eu conferir Se essa faca Tem algum Overpay Pera aí Rapaziada Eu acabei de abrir Um site Que eu não posso Falar no vídeo Porque não está Patrocinando E tem o patrocínio Do csgo.net Mas assim Pela imagem Eu acho que a maioria Já deve saber Que site Que eu estou falando Essa é a faca Que eu ganhei E mano Tem um overpay Insano De 250 dólares A mais Essa faca Tá saindo Por praticamente 400 dólares Que profite Insano Vamos dar mais uma olhada Nessa faca Dentro do jogo E deixa eu vender A Knight Na verdade Eu vou usar a Knight No contrato de trocas Fiz um contrato De trocas Com a Knight Será que Vê a Dragon Lore Eu abri aqui As minhas caixas Não deu muito bom não E vamos colocar a Knight Aqui Vai Foi Depois desse profite Que eu tive Com essa faca Pera aí Que eu vou fazer Coisa boa Aqui agora Ai meu Deus Que horror Vamos vender isso aqui E vamos ver A faquinha Que nós Profitamos Do vídeo De hoje Então rapaziada Estamos aqui Dentro do mapa Pra mostrar Pra vocês Essa faquinha Que o Saulão pegou Puxei ela Uma faquinha normal Quando vira Mano Olha a quantidade De azul Que tem nessa faca Cê é louco Mano Pera aí Eu vou chamar O meu amigo Pra ver isso Que ele vai pirar Ô Ian Vem ver essa faquinha aqui Ô Fe Se liga nessa faca Que eu acabei de pegar Mano Mano Eu tava abrindo o caixa Peguei ela Olha isso Aqui normal Olha atrás Ô louco hein Olha a quantidade Azulzinho mano Tá todo É presente pra mim? Imagina essa faca Que tem um overpay Violento A galera só tá vendo Essa boquinha E aí galera? Olha aí Violenta a faquinha Hein mano Cê é louco Hoje tivemos um profitezinho Da hora No csgo.net Ó Tchum tchum pum Ó É igual que eu tenho Você tem uma dessas? Só que não é azul Cor de faca normal De cozinha Você tem a faca do jogo É Na cozinha ali Ah é Parecida com a que você tem na cozinha Então rapaziada Esse foi o vídeo Hoje conseguimos Uma talon Casey Radnick Com muito azul E tem um overpay maneiro Na verdade eu já tive algumas facas Que tiveram overpay Por causa de azul Mas essa deu um overpay Muito maneiro E até ficou surpreso Com a quantidade De overpay Eu vou te emprestar Meu mano Vou te emprestar Essa faca Uma semana Então galera Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Eu venho nessa Um beijão do solo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mens Ah Participem do sorteio Da K Patrocínios E aí Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti